Oi, gente. Boa tarde. Eu estou vendo que vocês estão se conectando aos poucos. Boa tarde. Meu nome é Tuani. Eu sou coordenadora de comunicação aqui da KPMG Business School. E feliz dia da onça pintada. Eu sou conhecida aqui pelas minhas curiosidades aleatórias. Eu sei que não tem nada a ver com o tema da aula de hoje, mas estou viciada em aprender coisas novas. Eu trouxe essa informação aqui, essa curiosidade para vocês, que hoje é dia da onça pintada. Essa que está nas notas de R$50,00, que a gente ama pegar na mão. E a gente precisa lutar pela preservação dela, né, gente? Então, feliz dia da onça pintada. Agora vocês sabem que dia 29 de novembro é comemorado o dia dela desde 2018. E o tema de hoje, sem mais delongas, é trade compliance. E para falar sobre esse assunto, eu chamo aqui o Head de Trade Customs da KPMG, que tem mais de 23 anos de experiência, a Daniel Maia. Bem-vindo, Daniel. Agora é... Oi, Tuani. Oi, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, pessoal. 23 anos, né, Tuani? Mas eu comecei super cedo na área, né? Que bem claro isso, o pessoal vai achar que eu sou velho, né? É verdade, é verdade. Boa aula, gente. Não, bacana. Tuani, você está vendo a minha tela? Você está vendo a apresentação? Só assim. Ah, legal, bacana. Está faltando o toco, a minha tela é cheia. Ótimo, vou mudar aqui, ó. Tá. Tudo certo, né? Ah, agora pode. Tudo certo. Não, bacana, bacana. Bom, pessoal, boa tarde. São João, todos bem-vindos aí à KPMG Business School, a nossa KBS, né? É o curso de Trade Compliance, desafios e futuro da função, né? Do Trade Compliance Officer, tá? Como a Tuani comentou, né? Eu sou sócio aqui da KPMG, né? Eu sou responsável pela área de comércio exterior, a área de Trade and Customs, aqui na região Américas. A KPMG tem uma estrutura bem robusta aqui para consultoria de comércio exterior, né? Só no Brasil nós temos aproximadamente 50 pessoas que trabalham exclusivamente com soluções para importação e exportação. E na região Américas nós temos mais de 300 pessoas, né? 70% fica nos Estados Unidos, mas a gente tem realmente a maior prática, né? De consultoria tributária em comércio exterior aqui de todas as empresas, né? De todas as big fours, tá? É um prazer imenso, né? Participar desse evento aqui, bater um papo sobre um tema que eu gosto bastante, que eu me sinto super à vontade, eu sou apaixonado, né? Pela área de Trade Compliance já há muitos anos, tá? E só uma curiosidade, né? Além de ser sócio aqui da KPMG, eu também sou vice-presidente do Comitê de Comércio Exterior da Câmara Britânica de Comércio Internacional, né? Então, a gente faz um trabalho ali específico, né? Para as empresas britânicas, né? Que tem business no Brasil, né? A gente vai estreitar o relacionamento entre os dois países, tá? Então, é uma atividade bem interessante lá que gera bastante frutos, tá ok? Pessoal, esse QR Code, né? Depois eu até coloco novamente, vocês podem visualizar aí com a câmera de vocês, do celular, vocês conseguem salvar meus contatos, né? Então, fique à vontade aí. Se tiver alguma dúvida depois do treinamento, se quiser me mandar mensagem, com o maior prazer, eu vou responder, tá ok? E também, se tiver qualquer dúvida, tá? Mande aí pelo chat e eu vou selecionar algumas dúvidas aqui. Eu tento responder ao vivo, qualquer coisa eu mando depois a resposta para vocês, tá bom? Pessoal, antes da gente entrar no tema, né? Trade Compliance, eu vou compartilhar algumas informações que eu acho que é super importante para vocês entenderem o quão difícil é praticar comércio exterior no Brasil. Eu vou ser sincero, tá? Essas informações, às vezes, até desanimam um pouquinho. Mas depois eu trago boas notícias, né? Trago quais são as soluções que a gente pode implementar na nossa empresa para que a gente tenha uma vinda um pouco mais tranquila na área de importação e exportação. Olha só, gente. Anualmente, o Banco Mundial publica um estudo chamado Doing Business comparando vários fatores micro e macroeconômicos, inclusive comércio exterior, comparação entre países, tá? Para fins de comércio exterior, né? A gente consegue avaliar algumas informações, por exemplo, o tempo que uma empresa demora para despachar um produto, o tempo de alfândega, o custo com alfândega, o tempo com documentação, tanto na importação como na exportação, e também o custo com essa documentação, tá? Olha que interessante, gente. Aqui nos Estados Unidos, eu vou... Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos não é o país mais fácil de praticar comércio exterior. Ele é o número 36 no ranking do Doing Business, né? O Brasil, o número 106, tá? Mas já fomos piores. O ano passado, nós éramos número 137, ganhamos 31 posições, tá? Estamos em situação muito mais favorável hoje, mas ainda há um longo caminho a percorrer. E esse quadro comparativo aqui demonstra, né, o quão difícil é praticar comércio exterior aqui. Olha só, pessoal. Para despachar... Deixa eu até colocar um... Deixa eu colocar só um... Um laser point aqui, que é mais fácil para vocês enxergarem. Para você despachar uma mercadoria na exportação nos Estados Unidos, você leva apenas uma hora e meia com o procedimento de alfândega, tá? Tanto na exportação como na importação. O custo de alfândega nos Estados Unidos é de 175 dólares por container despachado, que é todo o custo carregado até o momento que o produto é despachado, tá? Com documentação, também uma hora e meia, né? Na exportação, sete horas e meia na importação. E o custo com documentação, 60 dólares na exportação e 100 dólares na... Desculpa, 60 dólares na exportação, 100 dólares na importação. Comparando com o Brasil, ao invés de levar uma hora e meia nos Estados Unidos, a gente leva 49 horas, tá? Ao invés de gastar 175 dólares, no Brasil a gente gasta 862 dólares em média por container despachado. Isso por vários motivos, né? A gente sabe muito bem que o Brasil não tem uma estrutura logística avançada, né? A gente acabou investindo muito mais em rodovias, ao invés de investir em ferrovias, outros transportes, né? Mais eficientes. Ainda há, aqui no Brasil, alguns portos que exigem que para cada container despachado, você destine, por exemplo, sete operadores para aquela transação. Sendo que, na prática, um trabalha, e os outros seis ficam exclusivamente desejando boa viagem para o container, né? Só que isso encarece demais a operação. E quem paga esse preço alto é justamente o importador e o exportador brasileiro, tá? Porque tanto na exportação como na importação, a situação é bem complicada. 12 horas com documentação, né? E o custo de documentação também é 226,4, ou seja, muito superior aos Estados Unidos, que não é o país mais simples de praticar comércio exterior. Se você pega, por exemplo, a União Europeia, em alguns países você praticamente pratica comércio exterior, sem qualquer tipo de custo, né? Com documentação e com alfândega. Olhando esse cenário, pessoal, a gente chega facilmente à conclusão que o Brasil é um país caro e, principalmente, o quê? Urocrático. Eu preciso gastar muito mais dinheiro e eu preciso investir muito mais tempo para realizar o mesmo procedimento que eu realizo nos Estados Unidos, né? Lá, uma hora e meia eu concluo todo o procedimento. No Brasil, 49 horas são necessárias para concluir o procedimento alfandegado. E aí, pessoal? Analisando essa situação, a gente pode chegar à conclusão de que a saída para a competitividade no Brasil, comparando com empresas que estão localizadas em países com uma situação logística mais evoluída, mais avançada, tá? Tem jeito, né? Agora, o que é inadmissível é, além de pagar mais para despachar um container, eu pagar uma multa porque eu errei uma classificação fiscal. Eu pagar uma multa porque eu não determinei a base de cálculo de um tributo de forma adequada. Eu pagar uma multa porque eu não apresentei, por exemplo, o pack list na exportação, tá? Ou pior, eu pagar um tributo que não precisaria ter sido pago, porque há um regime aduaneiro especial que reduz a carga tributária daquela transação. Então, pessoal, o que a gente chega em conclusão aqui é o seguinte, tá? É possível sim praticar comércio exterior no Brasil, mas eu não posso deixar a situação que já é complicada, mais grave, se eu não fizer um bom planejamento estratégico de comércio exterior. Se eu não tiver, né, de fato, um bom programa de trade compliance que garante a conformidade da operação aduaneira e garante que eu usufruo o máximo de incentivo fiscal, logístico, e financeiro naquela operação. Por conta disso, saíram várias notícias recentes, né, recentes sobre o comércio exterior, e eu vou destacar uma delas aqui. Olha só, crise valoriza profissionais de logística e comércio exterior. Essa notícia que saiu no jornal A Tribuna, ela diz o seguinte, que mesmo numa situação de recessão, os profissionais de comércio exterior são valorizados. No momento de crise, normalmente, a linha de receita das empresas fica prejudicada. Se a linha de receita está prejudicada, eu, obrigatoriamente, preciso cuidar de uma outra linha, que é a linha de despesa. E é justamente no comércio exterior que o impacto de despesa é forte, né, e é ali que eu preciso realmente adotar uma estratégia para que as despesas, né, não atrapalhem o resultado da minha empresa, tá ok? Então, no comércio exterior existem várias possibilidades de você ter uma redução de custo, seja ele tributário, seja ele logístico, seja ele operacional. Tem empresas, né, que o core business é comércio exterior mesmo ela sendo uma empresa farmacêutica. Mesmo ela sendo uma empresa do setor automobilístico, né, ou automotivo, o core business dessa empresa é praticar comércio exterior, tá? Então é no comércio exterior que estão realmente os principais custos atrelados àquela operação. É igual a nossa vida pessoal, né, se tá sobrando dinheiro na nossa conta bancária, a gente dificilmente vai se preocupar com aquele cafezinho que a gente investe ali na padaria todos os dias. Agora, se minha conta tá no vermelho, eu já vou pensar muitas vezes, né, se eu vou fazer aquele investimento no cafezinho diário ali na padaria. Comércio exterior, mundo corporativo, é a mesma coisa. Se a linha de receita não está tão bem, a linha de despesa é a que eu preciso cuidar. E é aqui que entra o profissional de comércio exterior, o profissional de trade compliance. É esse profissional que tem que entregar uma operação que usufrua ao máximo incentivos fiscais e que principalmente a empresa não esteja sujeita a risco de penalidades aduanenas. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida é só mandar no chat aí, tá? Quando a gente fala de trade compliance, tem outro tema que está muito na moda agora que tem total relação com conformidade aduaneira, tá? O trade compliance nada mais é de você ter programas, processos e procedimentos processos e procedimentos que dão maior eficiência à sua operação aduaneira, né? Só que o trade compliance ele tem tudo a ver com três letrinhas que estão muito famosas ultimamente, que é o famoso ESG. Environmental Social and Governance. Só um minutinho, gente. Só pegar aqui. Environmental Social and Governance, tá? Quando a gente fala de ESG, normalmente... Tira o mudo. Tirei. Quando a gente fala de ESG, normalmente, tá? As empresas, as pessoas pensam sempre na agenda verde, né? Confundem muito com o meio ambiente. Só que ESG vai muito além da agenda verde, vai muito além do meio ambiente, tá? O ESG, na verdade, o meio ambiente, ele é apenas o E, né? Apenas a letra E dessas três letras, dessas três ciblas, né? Que as empresas estão adotando cada vez mais no ambiente corporativo, tá? Com relação à letra E, a gente fazendo um link com o comércio internacional, hoje, né? Boa parte do transporte marítimo, transporte aéreo, é utilizado combustível fóssil, que é o combustível mais poluente que existe no mundo, tá? Então, as empresas estão buscando, realmente, alternativas, né? Pra usar combustíveis que não sejam tão poluentes, assim, garantir, realmente, né? O respeito, ali, ao meio ambiente, tá? Com relação à letra S, social, você precisa criar um ambiente, né? Social favorável, né? Ao seu redor, tá? E quando a gente fala de ambiente social, como que as empresas de comércio exterior podem contribuir? Olha a sua equipe, né? A sua equipe, por exemplo, ela trata diversidade como prioridade, tá? Diversidade é algo que faz parte desse pilar S, o pilar social do SG, né? Você realiza, né, algum tipo de trabalho que tem impacto positivo na comunidade? Isso também tem tudo a ver, né, com a letra S de social. E as empresas de comércio exterior, sem dúvida, podem contribuir bastante, também, né, para esse pilar social, tá? Agora, o grande impacto, realmente, da área de comércio exterior está no pilar G de governance, né? Ou seja, é você ter uma governança, uma transparência das suas operações. Tem países que já tem lei que obriga a ter transparência fiscal, transparência operacional, tá? O Brasil está caminhando para isso, né? E a partir do momento que isso for uma obrigatoriedade, o comércio exterior, ele passa a ter um impacto gigantesco nisso, né? Que tipo de governança você precisa ter para dar transparência ao comércio internacional? A gente vai falar daqui a pouquinho, né, sobre um programa chamado OEA, Operador Econômico Autorizado, que é, sem dúvida, o programa que mais dá transparência das operações de comércio exterior, né? Porque a Receita acaba tendo um acesso direto às suas operações, tá? Mas com o portal único de comércio exterior, você praticamente fica numa vitrine. qualquer tipo de importação ou exportação que você faça, a Receita Federal, ela tem todos os dados ali disponíveis para serem consultados 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Só que além disso, é importante também que essa governança, ela tenha transparência da rota de transporte que você vai realizar, né? Tem que ter transparência, né, da cadeia de suprimentos. E aquele produto, né, que você está embarcando ao exterior, você teve todo um processo de monitoramento para evitar que embarque droga junto naquele produto, armas, né, e outros produtos de uso duplo, tá? Então, a governança no comércio exterior é extremamente importante para você respeitar as regras dessa sigla ESG que cada dia ganha mais força dentro do ambiente corporativo, tá? Hoje, né, tem fornecedores que só conseguem fechar contratos se ele demonstrar que tem programas de ESG, né, que respeita o meio ambiente, que respeita a comunidade, respeita a vida social e que tem a governança, tem a transparência das suas operações, né? Então, a melhor forma de você ter uma governança da operação de comércio exterior é justamente tendo um programa robusto de Trade Compliance, um programa que garante a conformidade da operação aduaneira, tá? E quais são os pilares de Trade Compliance? Aqui é interessante que tem muitas pessoas, né, que dividem Trade Compliance em três, quatro, cinco, dez pilares. A KPMG entende que o Trade Compliance tem três pilares, sendo que o primeiro deles é o pilar de conformidade, tá? Ou seja, quais são as atividades que você precisa demonstrar dentro da tua empresa que garanta, né, que você tem, que você respeita a legislação, que você está de acordo com as regras, né, com o regulamento aduaneiro, com as regras de importação, regras de exportação e também com as regras internacionais definidas pela OMA, Organização Mundial de Aduanas, pela Organização Mundial de Comércio. Então, todas essas regras precisam ser respeitadas para que você tenha conformidade da sua operação de comércio exterior, tá? O primeiro programa, né, o primeiro pilar que você tem, o primeiro, a primeira iniciativa, né, que você pode considerar para a sua empresa para garantir a conformidade, sem dúvidas, é buscar certificação ao programa OEA, o Programa Operador Econômico Autorizado, tá? O que é o programa OEA, gente? É como se fosse mais ou menos isso aqui, né? Você tem uma série de mercadorias a serem despachadas na sua frente. Deixa eu colocar de novo aqui o LaserPoint, né? Você tem uma série de mercadorias a serem despachadas na sua frente, tá? Uma empresa que tem a certificação OEA, Operador Econômico Autorizado, ela praticamente tem uma prioridade no despacho, tá? Deixa eu fazer de novo, ficou bonitinho esse efeito aqui, né? É ter prioridade no despacho, ou seja, você coloca um selinho aqui nesse caminhão, ó, colocar o selinho, pá, né? E a sua carga tem prioridade no despacho, tanto de importação como exportação, né? Ou seja, uma prioridade para o canal verde de parametrização. Raramente vai ter um processo de conferência física ou conferência documental, porque é uma troca de confiança. Você habilita a sua empresa, certifica a sua empresa no Programa Operador Econômico Autorizado e em contrapartida você tem uma série de benefícios da Receita Federal. Dentre eles, né, uma redução interessantíssima de canais de conferência da mercadoria, seja conferência física ou conferência documental, tá? Aí, só passando um pouquinho mais de detalhes do Programa OEA, né, é um programa que está sob o guarda-chuva da OMA, existe aqui no Brasil desde o final de 2014, nós temos mais de 500 empresas já certificadas ao Programa OEA, né, e é um programa que já existe em mais de 100 países, né, ou implementado em fase de implementação, tá? Por quê? É um grau de confiança entre aduanas e aduanas, é um grau de confiança entre aduana e o setor privado, né, então a aduana dá um voto de confiança ali para os importadores e exportadores brasileiros, né, e também é um grau de confiança entre aduana e outros órgãos anuentes. Por exemplo, o Ministério da Agricultura já tem o OEA Agro, né, que funciona super bem. Outros órgãos, outros órgãos anuentes também estão entrando no Programa OEA, como Inmetro, Visa, Exército, etc., né, que também vão dar uma maior agilidade ali na análise de licença de importação, etc. Então é um programa que hoje é fundamental para melhorar a reputação da empresa e também para garantir a conformidade da operação com a legislação aduaneira. O Programa OEA, ele exige, né, que a empresa tenha também um programa de gerenciamento de riscos aduaneiros. Por exemplo, para fins de classificação fiscal, o que você adota na tua empresa para evitar que você tenha um erro de classificação fiscal, né? Quais são as ferramentas eletrônicas que você utiliza? O classificador, ele tem informação suficiente para isso? Existe um processo de revisão de classificação fiscal? Existe um processo automático, né, automatizado, né, para dar mais eficiência à definição da classificação fiscal, tá? Então o gerenciamento de risco, ele aborda vários temas, tá? E você precisa demonstrar para a Receita Federal como que você gerencia, né, as suas operações para evitar que a sua operação, sua empresa, esteja sujeita a risco de penalidades aduaneiras. Ok? Classificação fiscal, né, também é um tema super relevante, tá? Para fins de conformidade, né? Valoração aduaneira, tá? Principalmente empresas que realizam operações intercompany, ela precisa demonstrar para a Receita Federal que o valor que ela indica para fins de base de cálculo de tributos aduaneiros é um preço médio de importação, tá? É o mesmo preço que ele praticaria com o terceiro aqui no Brasil que não há um favorecimento, né, uma influência no preço que você pratica para fins de base de cálculo de imposto de importação. Bom, Export Controls, né, é um tema que também está ganhando muita força ultimamente, né, principalmente empresas que tenham business, né, com empresas americanas ou empresas da União Europeia, tá? É um tema que não é novo, né, ele ganhou muita força ali após a Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, quando o mundo foi dividido em dois mundos separados, né, e ali, né, houve a necessidade realmente de criar um programa para controlar exportações, para evitar, né, que produtos de uso duplo tivessem uma destinação diferente, né, ao seu uso social, por exemplo, armas, produtos eletrônicos, tá, que não fossem destinados, né, para guerras, para ataques terroristas, etc, né, então, export controlos são regras rigorosas, principalmente americanas e da União Europeia, para controlar exportações. Se a empresa tem business com empresas dos Estados Unidos ou empresas da União Europeia, tem que respeitar as regras de export controlos. Na mesma linha de valoração do anel de classificação fiscal, as regras de origem também são temas que devem ser controlados pelas empresas, né, para garantir que um produto que está negociado em um acordo comercial respeitam rigorosamente as regras de origem, né, que de fato o produto, ele respeita, né, os requisitos mínimos para que sejam, né, estejam elegíveis a um acordo comercial, tá, então você também precisa ter um programa para controlar regras de origem. Licenças e autorizações, tá, dependendo do produto, dependendo do destino ou origem do produto, você precisa identificar, né, e manter o controle de possíveis licenças e autorizações prévias à importação ou exportação, tá, e também políticas anti-suborno, né, que você precisa também adotar um programa de gerenciamento, né, para evitar, né, que a tua empresa esteja sujeita à prática de suborno. Nós temos aqui no Brasil a lei anticorrupção, né, que é de 2012, e lá tem dois artigos exclusivos aqui para questões de, de, de comércio exterior, né, uma delas que é a relação do importador e exportador com a autoridade aduaneira e a outra é a relação do despachante aduaneiro que representa o importador e exportador com a autoridade aduaneira, com multas, né, que pode chegar até 30% da receita bruta da empresa referente ao ano anterior. Então, é importante você ter políticas, né, para que a empresa não esteja sujeita a questões de, de corrupção, suborno, etc. O segundo pilar de trade compliance tem a ver com eficiência e competitividade, tá? É impossível falar de competitividade sem falar de planejamento tributário. Por que é importante no comércio exterior realizar planejamento tributário? Tinha um cientista norte-americano chamado Benjamin Franklin que no século XVIII disse uma frase que ficou imortalizada. Ele falou o seguinte, na vida nada é mais certo que a morte e os impostos. Tá? Olha que frase, né, forte. E foi dita no século XVIII e parece que atual. Ele quis dizer o seguinte, que na vida a gente só tem duas certezas. A primeira é que o dia a gente vai morrer e a segunda é enquanto estivermos vivos sempre pagaremos tributos. só que no comércio exterior existem 22 regimes aduaneiros especiais ou regimes aplicados em áreas especiais e outros mecanismos que reduzem em alguns casos eliminam completamente a carga tributária de uma transação. Tá? Então, ao contrário do que foi dito por Benjamin Franklin lá no século XVIII é sim possível você praticar uma operação sem pagar tributos. Né? Só que são 22 regimes aduaneiros especiais que existem no Brasil. É complexo você acompanhar essa legislação desses 22 regimes aduaneiros especiais. Mas é importante conhecer para evitar justamente que você pague um tributo que não precisa ser pago por conta de uma legislação que pode reduzir. Um exemplo disso é o ex-tarifário o letec resolução GMC explicando rapidamente aqui o ex-tarifário uma redução temporária do imposto de importação reduzido a zero para bens de capital bens de informática e telecomunicação desde que você comprove que não há similaridade de produção nacional. Você pode fazer um pleito para reduzir o imposto de importação que é custo para as empresas a zero por até dois anos. e essa redução ela pode ser renovada. Letec você pode pedir a inclusão do seu produto em uma lista de produtos elegíveis a uma exceção a tarifa externa comum. Cada país do Mercosul pode manter uma lista com determinada quantidade de código. O Brasil pode manter uma lista com até 100 códigos com exceção a tarifa externa comum. Essa lista pode ser com incremento do código ou com incremento do imposto ou redução do imposto. Então se tem um produto que é estratégico para a tua empresa você pode plentear uma redução do imposto de importação através da Letec só que você precisa comprovar para o governo e também para o Mercosul que há mérito nessa operação. Isso é interessante para a economia nacional etc. E tem também a resolução GMC número 49 de 2019 que permite também a redução temporária do imposto de importação quando há um desequilíbrio entre oferta e demanda. Isso que foi muito comum por exemplo numa situação de pandemia que precisa realmente trazer uma certa urgência determinados produtos você pode fazer um pleito para a redução do imposto de importação e isso facilitar a importação de determinados produtos. aqui só alguns exemplos de como você pode reduzir a carga tributária da sua operação por meio de mecanismos disponíveis na legislação brasileira. Existem outros 22 regimes adorneiros especiais que você pode considerar que talvez façam sentido para a sua empresa. Além do planejamento tributário é importante também você avaliar a cadeia logística. Vamos imaginar hoje você importa por São Paulo paga 18% do ICMS será que não tem um estado que é muito mais interessante você abrir uma filial levar a tua operação claro, comprovado o propósito negocial ou seja, tem que ter um business purpose ali e você ter um planejamento tributário interessante para aquela operação uma redução do ICMS incidente na importação daquele produto até mesmo um crédito presumido desse ICMS só que se você leva a sua operação para um outro estado você precisa avaliar também se o custo logístico que vai impactar essa nova transação não vai matar o benefício fiscal então quando você faz uma análise de planejamento tributário é importante também você plugar os custos logísticos ali para saber lá na última linha qual é a alavancagem que de fato a sua operação vai ter caso você repense o seu modelo de negócio lembrando que quando você faz um novo modelo de negócio esse modelo ele não pode ter um único propósito de pagar menos tributo você tem que ter um propósito negocial para você levar a sua operação para um outro estado para outro país etc e um tema que é super importante também o incoterm quais são os custos e riscos que importadores e exportadores devem assumir numa operação de importação e exportação com relação a frete seguro THC despesa doaneiras etc então são três letrinhas definidas pela Câmara de Comércio Internacional a cada dez anos essas três letrinhas são revisadas nós temos onze termos que definem claramente qual é o custo e o risco da operação é importante conhecer para que você entenda se naquele contrato a situação é interessante ou não se tem uma eficiência ou não na sua operação logística e por fim pessoal o último pilar do Trade Compliance é automação nós estamos vivendo uma era de tecnologia então automação é super importante hoje você ter acesso a dados para fins de tomada de decisão sabe por quê? porque hoje gente mais de 90% das fiscalizações no Brasil já são realizadas através de cruzamento de dados então o governo já utiliza tecnologia para te fiscalizar e eventualmente te autuar para que você possa fazer uma ação preventiva e evitar risco de penalidades abroneiras é importante também você ter o mesmo tipo de investimento em tecnologia ou seja você ter análise de dados para tomar decisões a gente até desenvolveu uma ferramenta aqui na KPMG que ela puxa a informação diretamente do Cisco Max ou do Portal Único de Comércio Exterior a importação ainda está no Cisco Max a exportação já está no Portal Único de Comércio Exterior então nós puxamos essas informações e há uma projeção de diversos dashboards que já fazem análises críticas da sua operação ela já demonstra se você tem risco de classificação fiscal tem risco de valoração anduaneira qual é a performance do seu despachante anduaneiro se você tem mais de um despachante ele até compara a performance de ambos identifica potenciais incentivos fiscais que você pode utilizar na tua transação tudo isso de forma automatizada através de dados que estão disponíveis para vocês através das declarações de importação e também das declarações únicas de exportação registradas nos últimos anos então essa ferramenta tem outras no mercado também ela já faz realmente essa análise crítica da sua operação para que você possa tomar decisões será que eu posso pleitear um novo regime especial por conta das críticas que foram feitas com base na análise de dados será que eu preciso alterar uma classificação fiscal porque eu tenho por exemplo um produto com três classificações fiscais distintas o mesmo produto a gente sabe que isso não existe não existe um produto com mais de uma classificação fiscal se você tem três classificações fiscais para o mesmo produto pelo menos duas estão erradas e pode ser que até as três estejam erradas que uma quarta classificação é a correta para aquele produto então tem várias análises que podem ser feitas através de dados que estão disponíveis para vocês então tanto a questão de análise de dados e post-entry review é algo importantíssimo post-entry review é justamente você ter uma análise crítica da sua declaração de importação pós registro dela então você registrou a sua operação ali você consegue identificar até potenciais tributos que você pagou indevidamente a maior que você pode recuperar existe esse mecanismo de recuperação de tributos pagos indevidamente a maior tudo isso os dados que vocês registraram no seus comex podem trazer no seu comex ou no portal de comércio exterior o Pucomex podem trazer para vocês nessa análise crítica eu acabei pulando aqui o denied part screening são ferramentas também disponíveis hoje no mercado para você avaliar a reputação dos seus fornecedores e dos seus clientes então existem listas negras ali listas são os blacklists mais de 200 blacklists que essas ferramentas consultam para identificar se o seu produto se o seu cliente ou seu fornecedor já esteve envolvido com uma questão de suborno de corrupção etc e aí aparece um alerta para que você tome uma ação específica para aquele cliente ou fornecedor e nós estamos pessoal vivendo aqui a fase do Pucomex na exportação já está totalmente implementado olha que interessante nós antes de 92 a gente praticava comércio exterior através desse documentozinho que vocês estão vendo aí na tela guia de exportação que era datilografado quem não sabe o que é datilografar que tem 20 e poucos anos é como se fosse um computador que você escreve e já vai imprimindo de forma automática e essas guias de exportação eram emitidas lá em 5 vias não podia ter rasura etc isso aqui existiu no Brasil até 92 na exportação até que foi substituído pelo CISCOMEX naquela época o ambiente MS-DOS que tinha essa carinha aqui foi na época eleito o melhor sistema de comércio exterior do mundo e o Brasil foi evoluindo ali em 2006 2010 surgiu o novo EX na exportação até que em 2017 surgiu o portal único de comércio exterior totalmente implementado na exportação e a única forma que você tem para exportar produtos aqui no Brasil na importação isso ainda está sendo construído é provável que no próximo ano a declaração única de importação já seja realidade então a declaração de importação ela vai sair de cena aqui no Brasil e passaremos a ter a declaração única de importação e ela vai trazer de carona uma obrigação acessória chamada catálogo de produtos e catálogo de atributos antes de fazer a importação você vai precisar fazer o upload da sua base de dados para esse catálogo de produtos e catálogo de atributos ou seja vai ter que fazer o upload da sua classificação fiscal vai ter que fazer o upload da descrição respeitando o padrão chamado PDM padronização de descrição de mercadorias e também de atributos que estão sendo definidos já foram publicados pelo governo praticamente para todos os produtos de acordo com a classificação fiscal então você precisa fazer o upload dessas informações e é claro antes de fazer o upload você tem que revisar a sua base de dados que você não vai fazer um upload de uma informação que não é sadia que não está saudável senão você vai estar sujeito a penalidades aduanenas a gente tem multa por erro de classificação fiscal vigente aqui no Brasil ok então é super importante ficar a dica aqui antes de fazer o upload é necessário fazer um processo de revisão da sua base de dados tá e o catálogo de produtos vai precisar fazer uma série de conexões aqui de engenharia vai ter que fazer a conexão com o portal único de comércio exterior o seu ERP é importante também vocês implementarem uma ferramenta que faça um link entre todos esses stakeholders para que você dê maior eficiência esse processo de classificação fiscal e de upload nas informações tanto no catálogo de produtos como também na do INPE o bom do catálogo de produtos é que você não vai mais incluir classificação fiscal na do INPE nem na descrição de mercadorias você inclui no catálogo de produtos e a informação vai migrar automaticamente para a declaração única de importação a famosa do INPE tá então isso com certeza vai ser realidade no Brasil no próximo ano daqui a alguns meses isso já começa a ser implementado aqui no Brasil tá agora é interessante né gente é provável né que a duia do INPE ela não dure muito aqui no Brasil isso aqui vai durar no máximo 5 vai chutando muito alto aqui 10 anos porque o blockchain também é algo que já está sendo testado pelo governo e a partir do momento que o blockchain for realidade você não precisa mais prestar informações para o governo a informação já vai estar pronta para ele tá então a dui né que foi recém implementada no Brasil 2017, 2018 e a dui que está sendo implementada agora vai ter vindo a curta logo logo vai ter uma tecnologia muito mais apurada através de blockchain que vai permitir o governo né já ter acesso direto a sua informação sem que você tenha que prestar as informações aí o governo também criou uma série de ferramentas tá para fomentar né o comércio exterior é interessante né gente nós somos hoje a décima maior economia do mundo tá já fomos a sexta depois caímos para a décima terceira hoje voltamos a dec... né o top 10 tá somos a décima maior economia do mundo só que a participação do Brasil no comércio internacional é pífia de tudo que é importado ou exportado no mundo o Brasil contribui ali com 1,3 1,4% no máximo ou seja é muito irrelevante se cair uma bomba atômica do Brasil o Brasil subindo o mapa para fins de comércio exterior ninguém vai nem perceber a gente contribui com apenas 1,5% 1,3 1,4% de tudo que é importado ou exportado no mundo né e o governo sabendo disso criou uma série de ferramentas para fomentar as exportações também as importações brasileiras né dando né tornando realmente o comércio exterior como um elemento estratégico né e permanente da agenda de competitividade aqui no país tá e quais foram essas ferramentas né tiveram vários pilares acesso ao mercado promoção comercial aperfeiçoamento de mecanismos regimes tributários financiamento e garantia de exportações e facilitação de comércio isso está sendo implementado no Brasil desde 2016 com relação promoção comercial o Brasil criou né uma ferramenta chamada investexportbrasil.gov.br na qual você pode através da classificação fiscal consultar se o seu produto está sujeito a algum tipo de barreira tarifária ou não tarifária quando você exporta a um determinado país então você coloca a classificação fiscal o país de destino da mercadoria e o site vai trazer todos os estudos que já foram feitos a respeito da exportação daquele produto para aquele país né coloco lá 22-03-00-00 tá que significa cerveja país de destino México então ele vai trazer todos os estudos que já foram feitos a respeito da exportação de cerveja brasileira para o México o governo deu uma turbinada na PECS que antigamente era uma agência que só trabalhava com pequenas e médias empresas né hoje a PECS a agência de promoção de exportações ela tem vínculo direto ao Itamaraty e atua né na promoção comercial de exportações para qualquer tipo de empresa independente do porte tá e também foi criado o Plano Nacional de Cultura Exportadora que foi mantida nesse governo e esse plano ele faz o estudo individualizado através do Ministério da Economia para cada tipo de empresa que pretende internacionalizar então você faz um cadastro e o governo apresenta né o estudo individualizado para aquela empresa né que participou do PNCE tá o Plano Nacional da Cultura Exportadora com relação a regimes adoneiros especiais o governo criou uma modalidade do Recoff lá em 2016 chamada Recoff SPED né que hoje né muita gente faz uma comparação com o Drawback só que é um regime muito mais eficiente que o Drawback as empresas estão de fato migrando do Drawback para o Recoff SPED eu até escrevi um artigo na época né que saiu o Recoff SPED que o título 10 razões para você substituir o Drawback pelo Recoff SPED até no meu LinkedIn tem esse artigo lá tá e o o benefício mais interessante do Recoff além de ser um regime muito mais moderno tá ele permite né que você importe um insumo industrialize um produto e exporte o produto final né então você importa esse insumo ou adquire insumo no mercado interno sem tributos para industrializar e exportar mas caso você não exporte o produto final você pode nacionalizar esse insumo pagando apenas o tributo que ficou suspenso no momento da entrada você nacionaliza sem o pagamento de juros e multa de mora é diferente do Drawback por exemplo o Drawback se você for nacionalizar o insumo você paga juros e multa de mora além do tributo que deixou de ser pago o Recoff não então o Recoff né o produto entra com o tributo suspenso você decide se você exportar a suspensão vira isenção morreu o assunto se você não exportar você pode nacionalizar esse insumo e aí você paga apenas o tributo que estava suspenso ou seja se ainda teve um fator positivo aqui que foi feito o fluxo de caixa ao invés de pagar o tributo no momento da entrada do produto no território do Oneiro você pagou no momento da nacionalização na verdade você paga ainda no 15º dia útil do mês subsequente a nacionalização hoje é dia 29 de novembro se você nacionalizar hoje você paga no dia 15 de dezembro o tributo só o tributo sem juros e multa de mora e com relação ao pilar de facilitação de comércio o governo implementou o acordo de facilitação de comércio da OMC foram 48 medidas implementadas pelo governo para facilitar o comércio exterior e boa parte dessas medidas tem a ver com duas grandes iniciativas justamente o portal único de comércio exterior que eu comentei com vocês e o programa operador econômico autorizado que eu também comentei com vocês então boa parte dessas 48 medidas de facilitação de comércio tem a ver com o portal único de comércio exterior e o programa OEA então o governo também teve uma contribuição nesse processo que resultou numa melhor classificação do Brasil naquele doing business que foi o primeiro slide que eu mostrei para vocês nós éramos número 37 no ranking de melhores países para praticar comércio hoje nós somos número 106 no ranking como mitigar riscos e aumentar a competitividade no comércio exterior aqui pessoal é uma receita básica para mitigação de risco planejamento tributário como eu comentei com vocês existem 22 regimes aduaneiros especiais ou aplicados em áreas especiais que reduzem a carga tributária programa de conformidade aduaneira então você tem que ter processos e procedimentos para garantir a conformidade de todas aquelas iniciativas que estão nos três grandes pilares de trade compliance investimento na formação de profissionais a cada ano pessoal mil novos normativos em média são publicados no Brasil todos eles referentes a comércio exterior então é uma área muito dinâmica eu posso garantir para vocês um livro de comércio exterior de 2018 pode jogar fora ele está totalmente desatualizado mudou tudo mudou o procedimento operacional mudou o procedimento tributário enfim mudou tudo pode jogar fora porque a área de comércio exterior é uma área muito dinâmica então se você não investir na formação de profissionais você não consegue realmente tornar a sua operação eficiente você não consegue criar um bom programa de trade compliance então esse investimento de tempo como vocês estão tendo aqui ouvindo um pouquinho sobre a área de trade compliance sobre algumas tendências do comércio exterior é super importante para que vocês possam realmente atuar nessa área que é dinâmica então o estudo recorrente é fundamental participação de treinamentos etc gerenciamento de risco que eu comentei com vocês e também automação de processos ok por que a automação de processos é importante porque o governo já utiliza tecnologia para te fiscalizar então se você não tiver tecnologia você não consegue ter ações preventivas e hoje tem muitas atividades repetidas atividades que podem ser automatizadas e aí você consegue direcionar um profissional que está focado numa atividade manual para uma atividade mais estratégica um profissional que pode de fato agregar mais valor ainda para a sua empresa entregando uma operação com redução de custo e redução de risco de penalidades aduaneiras então essa atualização ou seja aquela zebrinha tradicional no código de barras ela precisa acontecer porque não criar uma zebrinha com QR Code e aí pessoal para finalizar a apresentação aqui aqui vai mais uma reflexão será que ainda há desafios no comércio exterior quando a gente acha que nós chegamos já no ápice de desenvolvimento do comércio exterior a gente se depara com uma notícia que já tem até 3 anos não é tão nova assim mas olha que notícia que nos faz refletir nove tipos de alimentos podem ser cultivados na lua e em Marte aponta estudo aí quando você olha isso imagina se isso de fato for realidade se começarem a cultivar alimentos na lua e em Marte como que eu vou mandar as sementes a serem plantadas lá na lua e em Marte não seria mais o comércio internacional seria o comércio interplanetário que tipo de documento que eu emito seria DUI não sei como que eu vou trazer aquilo que eu cultivar naqueles países aqui para o planeta Terra como que eu vou trazer aqui para o Brasil que tipo de documento que eu preciso emitir é o que ainda não existe mas que vai ser realidade em breve então essa área de comércio exterior ela está em constante evolução é uma área que se vocês realmente aproveitarem ao máximo vocês serão sempre profissionais extremamente valorizados mas de novo é uma área dinâmica vocês não podem dormir no ponto ali que senão vocês ficam totalmente desatualizados tá e aí tem uma frase que eu gosto bastante né que diz que a disrupção não é que ela está vindo ela já está aqui tá e aí olha só o que está entre parênteses Netflix yourself before you get blockbustered aqui né acho que está super clara a razão né pra vocês sempre se tornarem sempre se atualizarem e tornar e serem profissionais né que buscam informação que praticam o comércio exterior de uma forma muito mais estratégica e eficiente tá pessoal era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje né e aí eu passo a palavra aí pra Tuani foi ótimo é pode deixar esse esse último aí que eu vou dar um recadinho gente eu primeiro queria agradecer a participação de todo mundo foi ótimo foi super interessante é lembrando que essas aulas elas são uma degustação aqui da do que a gente tem aqui na KBS de cursos e treinamentos então é em fevereiro a gente tem dia 8 de fevereiro uma turma de trade compliance do nosso curso de trade compliance o Daniel estará lá ele é o coordenador acadêmico desse curso ele vai estar lá ele que deu a ideia então ó como a gente tá perto do do final da Black Friday né vai acabar amanhã eu queria falar pra vocês aproveitarem acessarem o site aí apontarem a o celular pro QR Code que tá aqui na tela e a gente tá com 30% de desconto nesses produtos é em todos exceto um curso chamado Mastering Digital que vai ser lançado ano que vem em todos os outros tem esses 30% eu convido todos vocês a entrarem no site da KBS também amanhã se vocês quiserem é kbs.kpmg.com.br e eu queria agradecer muito a presença de vocês tem mais um um slide aí isso eu queria falar também da nossa pesquisa de satisfação que é muito importante que vocês avaliem a gente pra gente melhorar sempre o nosso trabalho cada vez mais se vocês quiserem também apontar ou também escrever aí no no chat eu vou copiar e colar esse link aí no chat César se você estiver aí e puder fazer isso eu agradeço e daí vocês entram e respondem também falam sobre o Daniel sobre as explicações pra gente melhorar sempre queria agradecer muito vocês e ah lembrando uma outra coisa que já me perguntaram aqui o conteúdo vai ficar gravado e a gente vai mandar tanto os slides quanto essa aula gratuita pra vocês posteriormente no e-mail tá então lá até o final da semana ou até no comecinho da semana que vem a gente se organiza pra mandar pra vocês eu vi que tem uma mãozinha levantada vamos ver é o Tuani Dani acho que mais um alerta aqui tem uma pergunta da Carol no chat pra gente poder talvez explorar pra gente finalizar com essa pergunta então fica à vontade ah bacana bacana Carol obrigado pela pergunta aí Daniel nossa opinião do INPE vai desburocratizar as operações de importação no Brasil veremos melhoras nesses números que você mostrou no início excelente pergunta Carol olha só a do INPE não é o pesadelo não é algo que vai tirar o sono de vocês eu posso garantir que a do INPE é só notícias boas ela vai sim simplificar o processo de importação assim como aconteceu na exportação até fazendo um paralelo uma analogia com a DUI declaração única de exportação que já é realidade no Brasil nós reduzimos o prazo de exportação de 11 para 7 dias em média com a implementação da DUI e a DUI contribuiu muito para aquela posição mais favorável do Brasil no ranking do INBusiness a DUI eu não tenho dúvida alguma que vai ser no mesmo caminho então a DUI é só notícia boa é processo de simplificação vai ter muito mais lógica o processo de importação só que tem uma contrapartida ela vai trazer de carona o catálogo de produtos ok e aí sim o catálogo de produtos requer um certo cuidado é uma obrigação acessória a mais e não tem como praticar comércio exterior sem ter o catálogo de produtos no começo vai ser para importação depois para exportação também e ali sim vai precisar fazer uma revisão de base de dados vai precisar criar um processo de tecnologia justamente para facilitar a vida após a implementação do catálogo de produtos do catálogo de produtos